Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Top 7 jogadores com mais gols na história do futebol O principal objetivo de uma partida de futebol é o próprio gol, isto é, chutar a bola na rede e marcar. E cada jogador possui olhos para o gol, mas apenas alguns têm a chance de realmente marcar durante cada partida. Alguns jogadores têm pés mágicos e objetivo impecável, e eles de alguma forma conseguem alavancar mais gols para seus times do que outros. Tenho certeza que você pode ter imaginado Pelé como primeiro nessa lista, mas existem outros que marcaram tantos gols como Pelé, porém não receberam a merecida atenção. Nesta seleção estão os sete jogadores com mais gols na história do futebol, 7 graus Eusébio. O ex-jogador de futebol português Eusébio da Silva Ferreira, apelidado de Pantera Negra, recebeu o prêmio Bola de Bronze quando ajudou Portugal a alcançar terceiro lugar na Copa do Mundo da FIFA de 1966. Eusébio jogou pela seleção de Portugal e atuou em 614 partidas pelo Clube Benfica e marcou um total de 790 gols em 809 partidas de clubes nacionais e internacionais, e partidas amistosas que jogou durante sua carreira entre 1957 e 1979. Ele tem uma taxa de gol por partida de 0,97. 6 graus Romário. O ex-jogador de futebol brasileiro Romário de Souza Faria venceu a Bola de Ouro após ter levado o time brasileiro a vencer a Copa do Mundo da FIFA de 1994. Romário jogou por vários clubes do Brasil e da Europa e pontuou um total de 1.000 gols em 1.220 partidas de clubes nacionais e internacionais e partidas amistosas que ele jogou durante sua carreira entre 1985 e 2007. Ele tem uma taxa de gol por partida de 0,81. 5 graus Franz Binder. Franz Binder jogou pela seleção da Áustria e Alemanha além de sua carreira pelos clubes austríacos e alemãs, pontuou um total de 1.006 gols em partidas de clubes nacionais e internacionais, e partidas amistosas que ele jogou durante sua carreira entre 1930 e 1949. Ele tem uma taxa de gol por partida de 1.33. 4 graus Pelé. O lendário futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, famosamente conhecido como apenas Pelé, é amplamente reconhecido como o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele recebeu o FIFA Ballon d'Or Pris de Onel em 2013, por sua contribuição para o jogo de futebol. Pelé jogou pela seleção brasileira de 1957 a 1971. ESF. 3 graus Arthur Fredenreist. O jogador de futebol brasileiro Arthur, apelidado de Eutigre, foi descrito como o rei do futebol durante a turnê da Europa em 1925 pela seleção brasileira. Ele é também citado como o primeiro jogador negro excepcional do futebol e com sucesso fez sua estreia com o time nacional de futebol em 1914. Arthur jogou 25 partidas pela seleção do Brasil, além de sua carreira em 20 clubes pelo qual passou. Ele marcou um total de 1.329 gols em 1.239 partidas de clubes nacionais e internacionais e partidas amistosas que jogou em sua carreira entre 1909 e 1935. Ele tem uma taxa de gol por partida de 1.07. 2 graus Gerr Miller O jogador aposentado alemão Gerrard Gerr Miller detinha o recorde de todos os tempos de marca de gols na Copa do Mundo da FIFA com seu recorde de 14 gols que foi mais tarde superado pelo brasileiro Ronaldo na Copa do Mundo da FIFA de 2006, e posteriormente por outro alemão, Miroslav Klose na Copa do Mundo de 2014 chegando a 16 gols. Gerr Miller jogou pela Alemanha Ocidental, além de sua carreira de clube Bayern Munique. Ele marcou um total de 1.461 gols em 1.216 partidas de clubes nacionais e internacionais, e partidas amistosas que jogou durante sua carreira entre 1962 e 1983. Ele tem uma taxa de gol por partida de 1.20. 1 grau Josef Bikan O atacante de futebol austríaco tcheco Josef Pepi, Bikan recebeu a bola de ouro por ser o maior goleador do século passado. Josef jogou pelas seleções da Áustria e República Tcheca além de sua carreira por quatro clubes de cada um desses países. E pontuou um total de 1.468 gols em 918 partidas de clubes nacionais e internacionais, e partidas amistosas, que ele jogou em sua carreira entre 1931 e 1956. Ele tem uma taxa de gol por partida de 1.59.